Ela senta travando a buceta Ela é sinistra do sexo anal Ela é sinistra do sexo anal Ela é defeita usando a almoquia Tudo esse câbete e depois que me deixe até guia Penta eleção, ventrinho, tapNotep Eu tava batando no cantão por centiã Cândal Eu sou calipão, 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 pra inventar a puta do sexo, salão Na boca dela tá meu nome, na direca tá meu pau A Thaís, a Thaína, piranha do bacanau A Juliana e a Mazela, piranha do pau Na boca dela tá meu nome, na direca tá meu pau A Thaís, a Thaína, piranha do bacanau A Juliana e a Mazela, piranha do bacanau Ela, ela, ela senta travando a poceta Ela é sinistra do sexo anal Ela é sinistra do sexo anal Ela é defeita, usa na loquinha Vamos ver o que te deixa de guia Pé, treção, vê, trinta, piranha da guia Ela passou no ratão por sentia Vai,남 de uma chérea, não é pau Eu sou calipão, 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 pra inventar a puta do sexo anal Sou o Calipão, sou o Calipão, pai que me duma puta não segue o salão Sou o Calipão, Calipão, pai que me duma puta não segue o salão Sou o Calipão, sou o Calipão, pai que me duma puta não segue o salão Na boca dela tá meu nome, na direca tá meu pau A Thais, a Thais, a Thais, a Piranha do Bacanau A Juliana e a Mazela, a Piranha do Bacanau Na boca dela tá meu nome, na direca tá meu pau A Thais, a Thais, a Thais, a Piranha do Bacanau A Thais, a Piranha do Bacanau A Fil